Olá, aqui é Botini! Ai, Botini, você veio, Botini! E trago uma ótima dica pra quem quer morar num incrível condomínio na freguesia do ó. Quem oferece é a Remax Go! Agora, olha só o condomínio! Piscina, dois salões de festas, academia, sauna, espaço beleza, brinquedoteca, salão de jogos, salão gourmet, lava rápido, vagas cobertas e muito mais. Os apartamentos têm três dormitórios, sendo uma suíte a partir de 70 metros quadrados, com uma ou duas vagas na garagem. E a localização não podia ser melhor, a 300 metros da futura estação de metrô Freguesia do Ó, com muito comércio pra você fazer tudo a pé, além de escolas. O acesso é fácil, por transporte público e também de carro. O local é perto da Marginal Tipe. Vale muito a pena fazer uma visita nesse local nobre da Zona Norte. Por isso, eu, Botini, recomendo. Entre em contato agora mesmo com a Simone, corretora da Remax Go, conheça o lugar e feche negócio! E aí Obrigado.